Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o dia do canal Encanador Chapado, estou com vocês para mais um Modo Carreira com o Don Caster. E vamos lá, sem enrolar, a gente vai direto para a partida aqui contra o Liverpool, que a gente tem que fazer. Dessa vez a gente vai mesmo direto, sem ficar falando um monte de besteira. Vamos botar o Liverpool de amarelo aí, tomara que eles amarelem. Mas vamos lá, tá aí Valencia, Arnaldo, beleza, o time está descansado, deixa eu ver se alguém... Não, né, o Benacasa ainda está machucado. Cara, acabou de voltar o Manson, vai o Benacasa, né, é uma festa de contusão aqui. Mas beleza, vamos lá, o time está de boa, vamos jogar, vamos tentar bater o Liverpool. Mas antes da partida, se você quer comprar aí suas FIFA Coins, entre aí no site da FIFA Coin Zone. Eles vendem coins para Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One e também para o PC. Então é isso aí, comprem suas coins lá na FIFA Coin Zone, usando o código CHAPADO aí para ter 5% de desconto. Link ali na descrição, é só você entrar, comprar suas coins, usar o código CHAPADO e ganhar um descontão bem legal. Então é isso aí, comprem com a FIFA Coin Zone, eu recomendo. Vamos lá, vai rolar a bola aqui de novo no nosso estádio. Pô, os caras precisam arrumar esse gramado aí, tá sempre feio ali no meio. Isso, né, porra, tristeza, hein, Dona Cássia. Não, não, olha pra bola. Bosta. Os caras estão com o Pogba. Nossa, que é isso? Que susto, cara. Desculpe. Boa. Abriu bem o jogo. Que bola, pô, Arnaldovich. Vamos lá. Boa, Arnaldovich. Ah, não creio, cara. Faltou espaço, tentei o passe. Não foi. Vamos lá, Valência. Boa, Valência. Cadê o cara passando aqui? Ai, ah, tá impedido, tá impedido, tá impedido, tá impedido. Nossa. Eu sabia que tava impedido, mas mesmo assim, o que aconteceu ali, né? Meu Deus. Valeu, Helme. Nossa senhora, Pelé. Aí não. Que bom que o juiz não deu falta. Foi uma falta horrorosa ali. Mas o juiz não deu. Vamos lá. Não acredito. Ai, Cabu. Tava certinho na bola. Como é que você deixou o Sturge chegar ali, cara? Olha lá. Como que isso é possível? Pera aí, vamos ver. Ah, deslocou no ar, cara. Porra, Cabu. Que vacilo, cara. Que vacilo. Eu não tava nem controlando o Cabu, cara. Trocou a setinha bem na hora. Fala, não me diga. Vem, cara. Vamos lá. Que bola. Mason. Que bolaça. Que gol. Tá lá. Que bolaça do Mason. Caraca, velho. Cruzamento perfeito. Que cabeçada do Valencia, velho. De primeira, olha só. E de novo, o zagueirão dele também não foi, hein. Olha lá. Nossa senhora. O zagueirão dele. Se o zagueirão na frente dele dá um pulinho ali, ele consegue desviar a bola. Mas nem quis pular e tá valendo. Cruzamento do Mason. Bolado, Valencia. Vamos lá. Tira. Não. Isso, Nardi. Oh, tá vendo que o negócio hoje é de cabeça aqui, hein. Boa, John. Nossa senhora. Ajeitou bem aqui pro Mason. Que bola pro Bennett. Que bola pro Bennett. Errou o Bennett. Errou o Bennett. Caraca, Bennett. Essa era só fazer, velho. Tchau, trouxa. Boa, Arnaldovich. Isso, Coman. Passa por dentro. Passa por dentro, Coman. Valeu, valeu. Vamos lá, Arnaldovich. Ajeitou aqui com o Pelé. Boa bola pro Mason. Boa quebrada, Mason. Cruzou bem. Olha o... Chegou de cabeça, puta. Quase. Vamos, John. Vai. Que bola. Vamos lá, Pere. Vamos lá, Pere. Que toque pro Mason. De primeira, Mason. Tá lá. Tá lá. Mason é o nome dele. É a nossa virada. Sem gol de cabeça, só no chão. Tá lá, Pere. É curioso. Entrou bem, hein. Que toque. Que toque que ele deu pro Mason. Mesmo de primeira, hein. Tá lá. Sem pestanejar. Desceu a porrada. Virada, virada. 2x1. Ai, ai, ai. Vai que é nossa. Vamos lá, Pere. Boa, Pere. Boa, Pere. Boa, Pere. Cruzou. Ô, Valência. Olha o Valência. Mas ajeitou de cabeça. Valência. Isso. Falei que o negócio ajeitou de cabeça hoje. Tá lá, cara. 3x1 e agora garantia, hein. Tranquilidade. Pere é curioso, hein. Que jogador. Entrou muito bem nessa partida, velho. Duas assistências. Sensacional, hein, Pere. Sensacional. Vamos lá. John, tem que fechar aqui, John. Vai, goleiro. Olha lá. Vai, goleiro. Meu Deus do céu. Era pro goleiro ter ido nas duas. Aí, aí, aí. Tira daí, acabou. Isso. Vai. Meio isso. Vai pro Valência. Isso aí. Nossa. O Valência tá cansadaço, pelo visto. Boa, Ionita. Sensacional esse carrinho. E tá lá. E tá lá. É com esse carrinho fenomenal do Ionita. Com esse drible do Hornchuk. Que saia. Nosso time aí. Que vitória. 3x1 de virada em cima do Liverpool. Porra, muito bom. Jogo pegado. Olha aí, cara. Olha as estatísticas do jogo. Bem pegado. Cara, precisão no passo igual. Precisão na finalização igual. Caraca, tudo muito igual. Tá aí, cara. Tá aí. O melhor em campo foi o Valência. É, dois gols, né, cara. Mas, sei lá. Eu acho que o coreoso aí foi... Uma assistência só contou. Como assim? Que bosta. Ele fez duas, cara. Ele fez duas assistências. Porra, FIFA. Sacanagem, hein. O cara fez duas assistências. Porra. Zoeira, hein. Que zoeira, hein, FIFA. E olha aí, pessoal. Foi duas assistências, sim. E ele veio pedir pra jogar de titular na próxima partida. E com certeza eu vou deixar ele jogar. Porque a gente vai direto aqui e dá uma olhada como é que vai ser a próxima partida contra o Aston Villa. Só quero mostrar pra vocês rapidinho aqui a tabela. A gente tá indo em quarto, tá? A gente não subiu. Mas, como vocês podem ver, a gente tá com um jogo a menos. Se a gente ganhar, a gente vai pra 62. Não. E a gente chega à terceira colocação. Então é ganhar ou ganhar agora do Aston Villa. Vamos lá. Temos que ganhar. E o Pereira, curioso, vai entrar. Vai entrar de titular. Com certeza jogou muito aí na última partida. Jogador espetacular, cara. E vamos deixar assim. Eu acho que não confunde, não. Deixa eu ver aqui. Bennett cai. Entra o Pereira aí. Certeza, cara. Deixa eu ver lá embaixo. Tá machucado ainda. Que pena. É isso aí. Fora isso. O time tá assim mesmo. Vamos lá. Vamos pro jogo. Vamos tentar a vitória pra conquistar a terceira colocação. E vamos lá. Mais uma vez o nosso campo destruído. Pereira, curioso, titular. Vamos pro jogo. Vamos tentar ganhar do Aston Villa. frente de uma rua. Boa Valencia. Que bola pro Mason. Olha o gol. Taparel. Puta merda. Vai, vai, vai. Puta merda. Que isso? Que falha minha Eu fiquei preocupado em marcar o passe Esqueci que era o Bentec Ai, Bentecê, Bentec Seja lá o seu nome, você é um corno Chutaça, chutaça É burrada minha na zaga, total, velho Que vacilo que eu dei, cara Meu Deus do céu Não acredito, que jogadaça Que jogadaça Essa eu não tenho o que eu falar Tomei um nó ali Que coisa feia, olha lá Jogadaça Boa, boa, Pelé Ai, a bola volta Nossa, e tropeça E o cara sozinho lá em cima, cara Vai, vai, John, vai, John, vai, John Isso, boa, Nardi Montou aqui no meio Olha o Pelé Olha o Pelé Maldito Guzan Ai, não acredito, cara Boa O quê? Ah Pênalti Pênalti Você tá louco, velho Ai, meu Deus do céu Vamos Isso Errou E o Nardi foi lá, hein O Nardi ia pegar essa bola Seu viado do cacete Boa, Valência Boa, Valência Vai, Valência Isso Boa, boa chance Aê Isso Caramba Essa primeira batida Que coisa ridícula Eu batei pra ele bater no canto Olha ali Ele chutou, velho Em cima do goleiro Mas pelo menos deu sorte Tá valendo Isso Boa, Valência Que bola Arnaltovich Arnaltovich Chuta no canto Porque tá todo mundo chutando no meio, velho Esse goleiro aí Tá Tem um imã, né? Ele, cara Que defesaça Filha da puta Que bola Pro John Vai, John Vai, John Filho da mãe Goleiro desgraçado, velho Boa, boa, boa Mas acaba o jogo Ai, ai Que merda, cara Que merda Perdemos, cara A gente tentou Pode ver Depois que a gente tomou os dois gols A gente atacou Só nós, praticamente Aí não deu Dois vacilos que eu dei lá no começo Aquela puta jogada que eles fizeram E o meu vacilo ali Ai, ai Selaram a partida Nossa, olha a nossa zaga 4.0 Tirou o Hornchu Que lixo 5.4 John 5.7 O Abara Foi muito ruim a nossa zaga Aí tá aí, cara Tá aí Puta merda Precisava da vitória Perdemos Triste Mas é isso aí, pessoal Pelo menos a gente não perdeu nenhuma posição Estamos em quarto ali ainda A gente poderia estar em terceiro Eu acho Porque eu contei errado, né Eu falei 62 Mas era 61 Na verdade Então talvez a gente ainda estivesse aqui em quarto Mas o que interessaria É que a gente estaria com a mesma pontuação, né Mas vamos lá A gente tá aí Porra, 10 derrotas A gente tá completando aí O time que tem mais derrotas ali Dos 5 primeiros Isso é feio, cara Isso é feio Olha lá Ó Até a nona posição Os cara tem duas derrotas a menos que eu Cara, bem triste isso Mas vamos lá A gente tá Porra, que vacilo que a gente tá dando Tomando muito gol, cara É muito gol que a gente tá tomando Eu tenho que melhorar minha zaga Eu tô marcando mal pra caramba Mas vamos lá Pelo menos a gente faz bastante gol A gente tem aí o segundo melhor ataque do campeonato E pelo menos uma coisa a gente tem de bom, né Mas tá Pra mim tem de bom tamanho A gente tá em quarto lugar Com o Duncastle Time da terceira divisão O nosso jogador com o overall mais alto É o 80 Que é o nosso zagueiro Então, cara Tá bom pra caramba Tá muito bom Lá embaixo tá o West Bromwich West Ham e Burnley Aí tão quase Na linha de degola Estão na linha de degola, né E o time mais famoso Lá pra baixo ali, né Que não tem muito time grande Lá pra baixo O time que tá mais embaixo ali É o Liverpool Que tem o oitavo É isso aí É isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar nos comentários Sugestões Porque eu posso melhorar Às vezes a formação Deem sugestões É sempre bom aí Ouvir o que vocês tem pra falar E é isso aí, tá, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Por favor, não esqueçam já Aquele monte de joinha Pra me ajudar na divulgação Um abraço pra todo mundo E até mais Ouvir o que vocês tenham gostado